O que você acha? Você me tá indo sempre ao invado Tá bebendo? Tá baterrando? Tá pensando na boca Esse é o momento que você dekovando a boca Vai! Um beijo e gostou Saudade Descer meu coração Eu não vou Alucinar Muito louca Está impressionado Eu não vou Não vou A gente vai de novo.